Bom, gente, vamos esperar mais um minutinho só, let's wait one more minute, the students arrive, os estudantes chegarem, all the students arrive, né, todos os estudantes chegarem. Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena competição entre vocês aqui, eu quero ver quem... Quem realmente tem habilidade com inglês, ou quem está estudando, não tem habilidade, mas está estudando, né, então vamos participar. Quem não tem essa habilidade... Oi, professor. Oi. Eu arrumei o microfone aqui melhor pra conseguir falar. Eba, vai poder participar, né? Professor, não sei se eu vou participar, não. Oi? Não sei se eu vou participar, não. Por quê? Eu não. Eu quero que todos participem, né, todos são muito bons. E aqui a gente está pra aprender, tá? Eu falo competição, mas é uma competição pra gente, é mais pra gente aprender o conteúdo de forma divertida do que mesmo competição, competição. Porque aqui a ideia não é ter ganhadores, a ideia é a gente praticar. E de tanto repetir, né, a gente aprender, tá bom? Indiretamente, direta e indiretamente. Bom, vamos começar, então. Eu vou explicar pra vocês o que é que a gente vai fazer. Eu bolei um gamezinho na internet, que eu vou clicando, vocês vão me dizer onde é que vocês querem, qual opção vocês querem, eu vou clicar naquela opção na janela, eu vou já mostrar pra vocês. E aí vai abrir uma pergunta. Pode ser uma pergunta, pode ser uma palavra pra saber qual o significado dela. Professor, você botei um efeito no ouvido do senhor, foi? Botei o quê? Um efeito no ouvido do senhor? Foi, tá meio desfocado atrás, né? Foi. É. Botei. Achei que ficou legal assim, pra não tirar atenção, né? Contra as coisas, não tirar tanta atenção de vocês. Fica só em... Só que quando você se mexe, daí ele foca um pouquinho atrás, mas depois volta. É, fica o contorno mostrando, né? É, tem essas falhas, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, gente, é isso. Deixa eu compartilhar, mostrar logo pra vocês como é a história. Espera aí, viu? Só um minutinho. Eu quero compartilhar uma guia, não é uma janela. Deixa eu ver se é essa aqui. O que é que tá aparecendo aí? Você tá compartilhando a tela do senhor. A própria tela, né? Espera aí, viu? É. E aqui, tá aparecendo o quê agora? Tá aparecendo o slide. Que tem vários números, né? 100, 200, 300. Pronto, é isso mesmo. Muito bem. Então, eu vou aqui explicar pra vocês como é isso, tá? Atrás de cada número desse, tem uma pergunta. Sempre coisas que nós já estudamos. Então, não é nada estranho, nada, enfim. Tem uma pergunta ou tem uma palavra pra você me dizer o significado, ou em português, ou talvez em inglês, tá certo? Sempre coisas que nós já estudamos. Então, não tem nada de novo. Bom, vamos lá. Eu quero ver quem vai ser o primeiro. Quem gostaria de ser o primeiro? Eu? Pode ser. Agora, eu não tô vendo a tela de vocês, então vocês vão me dizer o nome de vocês, tá bom? Que eu vou anotar aqui só pra a sequência, porque a gente vai usando a mesma sequência. Vamos lá. Vitor Gonçalo, de Sousa Lencar. Pronto. Vitor, que janela você quer aí, meu amigo? Janela de 100, 200, 300, 400, 500? Aí você diz, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Hum. É de 300. É de 300, certo. De qual dessas? De 1 a 6 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 2. 2. Gostei, em inglês. Muito bem. Vamos lá. Os outros ficam atentos, tá? Nós temos aqui 3 palavras. Se o Vitor não souber, eu posso perguntar a outra pessoa. Se ninguém souber, a gente vai pra outra pergunta com outra pessoa, tá bom? E não tem problema. Vamos lá. Vitor, você sabe como dizer aquele? Ou você lembra como dizer aquele, aquela e aquilo em inglês? Você lembra? Professor, acho que nessa aula aí eu cheguei tarde. Não lembro. Não tem problema, não. Se você não souber ou não lembrar, não tem problema. Não, né? Alguém sabe, gente? Obrigado, Vitor. Isso. Isso. Quem que tá falando? Ana Sofia. Ana Sofia. Repete aí, Ana Sofia, por favor. É o isso. O isso. Não. Mas chegou perto, viu? Chegou perto. Alguém sabe? Alguém sabe? Se não, eu passo essa. Eu, infelizmente, não sei. Hã? Eu, infelizmente, não sei. Não, né? Pronto. Então, eu vou passar. Ninguém vai fazer 300 pontos, né? Ok. Não tem problema. Bom. Então, aquele, aquela e aquilo, gente. Nós dizemos a palavra that. Repitam comigo. That. That. Por exemplo, se eu quiser dizer aquele cachorro, como é que eu digo em inglês? É, that, that. That dog. That dog. Isso. Lembrando que o TH, obrigatoriamente, a gente tem que colocar a ponta da língua entre os dentes, né? E fazer um som como se fosse soprando, ó. Tá até o meu microfone perto aqui, ó. É quase como um Z, mas não é um Z, ó. That. 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 That dog. Porque se você disser com som de D, eles podem entender outra coisa ou podem nem entender, tá bom? Então, é that. Aquele cachorro. Se eu quiser dizer aquele amigo, em inglês, como é que vocês falam? That friend. Uau. Aquela casa. That house. That house. Isso. Se eu quiser dizer só, eu quero apontar para um objeto, quero dizer, ó. Aquilo. Ah, já tá falando a palavra. Como é que eu digo aquilo em inglês? Vamos lá. Aquilo. That. Exatamente. Então, ó. Não esqueçam, tá, gente? Anotem aí no caderno quem não sabia, quem não lembrava. Deixa um caderninho do lado para anotar as palavras que não sabia. Porque pode ser que num outro jogo mais pra frente caia de novo essa questão. Então, vamos lá. Ninguém fez 300 pontos. Quem é o próximo jogador? Vamos lá. Minha vida passou. Pronto. Vitor e Ana Sofia já falaram. Quem é o próximo? Eu. Eu? Me diz o nome aí, só para anotar aqui a sequência. Maria Clara Alves de Alivê. Maria Clara. Muito bem. Clara, vamos para a próxima pergunta. Você quer que pontuação? 100, 200, 300, 400 ou 500? 400. Agora, de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 3. Não entendi. 3. 3. 3, né? 3. Muito bem. Vamos lá. Só Maria Clara. Os outros ficam só atentos. Bom, aqui a pergunta sobre o texto da aula passada, né? Que eu pedi para vocês lerem, traduzirem. Vamos ver se alguém lembra desse detalhe. Porque o texto é grande, pode ser que vocês lembrem, pode ser que vocês não lembrem. Então, vamos ver. Qual o transporte... Só Maria Clara. Se ela não souber outra pessoa, depois eu pergunto. Qual o transporte preferido por muitas pessoas em armas? Vamos lá. 20 segundinhos. Maria Clara. Bike? Qual? Bike. Bike? Bike. Uau! Primeiro ponto da turma. Maria Clara fez... Vou botar aqui só para eu ver. Fez ponto. Bike ou bicycle. É a mesma coisa, né, gente? Oi, pessoal. Oi. Acredito que eu pensei que esse Rarros era o nome de uma pessoa e não é de uma cidade. É, às vezes a gente se confunde, é. É uma cidade... Lembra que a gente falou do país Dinamarca a aula passada? As 11 coisas mais legais da Dinamarca. Rarros é uma das cidades da Dinamarca. Então, o texto fala só dessa cidade, tá? Mas é no comum, eu já me atrapalhei muito também com textos que eu achava que era uma coisa e quando eu ia ver até o final do texto era outra coisa, né? É normal. Não tem problema não. Então, isso é uma cidade, tá, gente? Muito bem. Quem é o próximo? Maria Clara fez 300, não foi? 300 pontos. Tá na frente disparada. 400. 400, não foi? Foi, foi mal. É, foi 400. Foi 400, né? Desculpa, desculpa. Olha eu enrolando já o aluno. Desculpa aí a aluna, né? Quem é o próximo? Eu é Sandrelli? Aparecida Sandrelli. Deixa eu só anotar aqui a sequência. Aparecida Sandrelli. Você quer que categoria? 100, 200, 300, 400, 500. 400. 400. Agora nós temos aqui a opção, ó. 1, 2, 4, 5 ou 6. 1, 2, 4, 5 ou 6. 1. 1. Vamos lá. Os outros ficam atentos. Se ela não souber, pode depois entrar, tá bom? Vamos lá. E diz assim, é sobre o texto também. Ah, não. Essa pergunta aqui escapou. Desculpa, gente. Não é... Quando eu fui formatar, eu acho que não... Eu não formatei essa. Desculpa. Essa não vai valer, tá? Não vai valer. Vamos escolher outra, minha amiga. Desculpa aí. Essa não foi. Não tem a ver com o texto. É porque eu esqueci de apagar essa daí. Vamos lá. Desculpa. Tchul, professor. Tchul. Tchul. Vamos lá. Muito bem. Aqui sim. Aqui está correto. Qual a colocação de arros no seu país em relação ao tamanho? O que é isso? Ele quer saber... Lá no texto ele compara arros com outras cidades. Arros vem em que lugar? Em que posição? Em que colocação? Vinte segundinhos para você responder. Se não, alguém depois pode dizer. Eu vou responder. Vamos lá. Espera aí, professor. Repete de novo. Qual a colocação de arros na Dinamarca? Qual a posição dele? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, vigésimo? Vamos lá. Vou contar aqui o tempo. Qual é a colocação de arros? Qual é a colocação? Pronto. Tempo esgotado. Você sabe? Tem. Está em três? Vamos ver. Segunda. Quase. Chegou perto. Foi. Ela é a segunda cidade em relação ao tamanho e outras coisas. Mas chegou em cima. Muito bom. Gostei de ver, viu? Vamos outras pessoas. Quem não participou ainda? Vamos lá. Todo mundo vai participar. Eu, professor. Criei coragem agora. Laysa. Muito bem. Não, é só uma brincadeira. A gente não tem que acertar, não. A gente está treinando. Bom, Laysa, qual dessas opções você quer? Questões de 100, 200, 300, 400 ou 500? Professor, eu vou de 100. Está primeiro. A número 1, né? Number 1. Ok. Vamos lá. Só Laysa. Laysa, nós temos aqui essas duas palavras, there is. Elas juntas significam uma coisa só. Você lembra ou você sabe o que é que significa there is? Ela só tem um significado. Assim, a tradução dela é uma palavra. Apesar dela ser duas. 20 segundos. Vai lá. Isto é? Só Laysa. Nossa, gente. Fui interrompida. Não gostei dessa brincadeira. Vai, Laysa. Pensa aí. A resposta é sua. Você pode repetir o que ele disse ou dizer o que você acha que é a certeza sua. Calma aí, professor. Pera aí. Deixa eu perguntar. Professor, na minha opinião, acho que significa a. Tipo, eu acho, na minha opinião. A, né? Sim. Sim. Muito bem. There is, gente. Quem não sabe, anota aí. There is significa a, no sentido de existir. Quando você tem esse a, h, ele é no sentido de existir. Por exemplo, eu digo aqui a. Aqui há duas bandeiras. Aqui tem duas bandeiras. Aqui existe. Ou no caso plural, aqui existem duas bandeiras. Tá bom? Lembrando que o there is, ele é singular. Então, eu só posso dar um exemplo de uma bandeira. Então, existe uma bandeira. Há uma bandeira. Ou tem uma bandeira. There is a flag. Como é que eu digo, gente? A Laysa fez 100 pontos. Muito bem. Como é que eu digo, agora, geral. Há um carro. São três palavras, ó. Há um carro. Como é que eu digo? Em inglês. There is car. There is... Car. Isso. Agora, eu disse assim, ó. Há, there is, né? Um carro. Como é que eu digo esse... There is one car. There is one car. There is one car. Muito bem. Muito bem. Então, vamos ao próximo. Obrigado, Laysa. Thank you. Bom, quem é o próximo? Meus amigos, minhas amigas, my friends. Vai, eu vou. Eu posso ser o outro? Quem falou primeiro aí? Primeiro quem não foi. Depois, quando esgotar, aí eu fico repetindo quem já foi. Na sequência aqui que eu tô anotando, tá? Tá. Então, eu já falei, né? Já. Ok. Quem vai participar? Se não, eu vou fechar o grupo, vai ficar... Vocês vão ficar só assistindo e os outros que participaram vão ficar participando. Alguém mais? O Ilânio ainda não foi. Vamos lá, meu amigo Ilânio? Vamos participar? Opa. Vamos lá? Livre e espontânea pressão, né, Ilânio? Vamos lá. Bom, então escolha aí, meu amigo, um grupo de palavras aí. Que pontuação você acha que vai? 100, 200, 300, 400, 500. Qual desses quadrinhos você prefere? O de 100, 200, 400, 500, 300? Você tá vendo aí a tela? Tá vendo, não tá? Sim. Pronto, beleza. 400. Agora, esse aqui, o 4, 5 ou 6? O 4. Muito bem. Vamos lá. Só ele, tá, gente? Se vocês souberem, segura a resposta, que aí eu dou a chance pra vocês se ele não souber depois dos 20 segundos. Ilânio, meu amigo, é sobre o texto também. De quanto tempo, de quanto em quanto tempo, os ônibus circulam nas paradas lá em Arros, na Dinamarca? O texto fala um período. 20 segundos pra você responder. Se você não souber, eu passo. Desculpa, professor, eu cheguei agora, eu não li o texto, não. Não, tudo bem. Quem falou foi o Ilânio, foi? Foi. Ah, tudo bem. Alguém, eu abro pra galera, não tem problema. Alguém sabe, gente? Me diz o nome primeiro, antes de responder. Não. De quanto em quanto tempo, os ônibus circulam? Eles param de parada em parada lá em Arros, na Dinamarca. Ninguém sabe, vão perder 400 pontos. Ai, meu Deus. Olha aí, por isso que tem que ler o texto direito. Ninguém sabe. O que é isso? Eu vou passar. Ou alguém está... E eu me ir. Eu tô precisando que eu tô sem nenhum ponto. Não é? Muito bem. Ninguém sabe, então. Eu vou passar. Gente, então lá em Arros, de acordo com o texto, na Dinamarca, os ônibus, eles demoram em média de... Em 15 minutos, eu não acredito. Em 15 minutos. Tava pensando em dizer isso? Não, não importa não, professor. E a noite? A noite eles demoram um pouquinho mais, porque o movimento é menor, então pode ser de 20 a 30 minutos pra passar em cada parada. Tá bom? Então, muito bem. Não tem problema, gente. É só participação mesmo. Vamos lá. Quem não foi ainda? Vamos lá. Tem mais alguém que não foi? Emily. A Emily. Os que não foram e ficam calados a mão inteira. Não quer participar, não? Quem que tá no celular de Emily aí? Vai sorteando, professor. É. Eu vou chamando aqui. Emily. Quem que tá no celular de Emily Silva aí, não? Vamos lá. Obrigada. Obrigada, ok. Laysa. Quem é que é Laysa Karen Pereira? Tem duas Laysas na turma? Olha aí. Quem que tá no celular de Laysa? Essa é a minha mãe que daí é um aluno que tá usando o celular da mãe dele. Ah, muito bem. Quem é que tá com o celular de Laysa Karen aí? Só pra eu anotar aqui o nome. Eu. Eu? Eu quem? Pedro. Hã? Oxi. Tem que falar teu nome, macho. Eu falei. Eu não escutei, não. Pedro Júnior Pereira do Santos. Pedro Júnior, né? Pedro, vamos participar, meu amigo? Não. Não? Quer não? Tá bom. Então se prepara pra próxima, tá? Então vamos lá. Pedro não vai. Quem mais? Maria Clara. Quem tá com o celular de Maria Clara aí? Ah, a Maria Clara já foi, né, Maria Clara? Desculpa. Já. Maria Franciele. Quem tá com o celular de Maria Franciele? Não, professor, eu não quero, não. Quer não, né? Não, ninguém quer. Tá bom, vamos lá. Não. Quem tá com o celular de Paula Henrique? Deixa eu ir. De Paula Henrique. Ninguém tá querendo ir. Paula Henrique. Também quero não, professor. Eu não gosto de ninguém, não. Eu não vou ter o que fazer, né? Vamos lá. O celular de Vanessa, tudo bem. Vanessa Evelyn. Ela disse que não ia. Não vou, não. Então, mais alguém quer participar, que não participou, senão eu vou fechar o grupo aqui. Quem? Eu. Alexandre. Quem tá no celular de Alexandre Ferreira? Alexandre Ferreira. Vamos participar, Alexandre? Vamos lá? Não vou querer, não. Não, né? Hoje não. Então, eu vou fechar o grupo. Ah, faz todo mundo recebendo o nome do professor. Só quem pode participar agora, pessoal, só quem pode participar agora foi o grupo que já participou. Os outros não podem opinar por enquanto. Vão só anotando e aprendendo, observando, tá bom? Então, aqui, na sequência é Vitor, Ana Sofia, Maria Clara, Aparecida Sandriel, Laysa e Ilânio. Então, eu vou fazer uma pergunta. Professor, você tem que aprender meu nome. Oh, desculpa. Sandriele, né? É. Isso. Eu anotei rápido aqui, anotei errado. Desculpa. Sandriele, desculpa, viu? I'm sorry. Excuse me. Bom, então vamos lá. Professor, eu não tenho... Agora... Eu não tenho... Como assim? Como é esse negócio de grupo? Não, é porque, assim, aqui foram os que participaram. Então, já encerrou aqui. Eu vou voltar pro primeiro, que foi você, né? Então, você vai participar de novo. Aí, depois, a segunda pessoa que participou e, assim, a mesma sequência sempre. Os outros não podem mais entrar. Ficam aí anotando todas as dicas. Vamos lá. Então, meu amigo Vitor, os outros ficam atentos, que podem pegar a resposta depois. Que número você quer? Que categoria você quer, Vitor? Duzentos. Agora... Duzentos e três. Duzentos e três. Ok. Vamos ver. Só Vitor. Vitor, essa é boa. Atenção, olha bem os detalhes. Como é que você diz em inglês? Casas grandes. Os outros ficam aí pensando. Vinhagos. Casas grandes. Casas grandes. É boa. Vamos ver se ele vai lembrar. Eita. Acabou o tempo. Você sabe, meu amigo? Caso grande. Só ser o house. Hã? Só ser o house. Não entendi. Repete novamente. Big house. Não ser o grande inglês. Não, então não tem problema. Na sequência, Ana Sofia, sabe? Obrigado, Vitor. Sabe. Como é? Big house. Assim? Repete. Não entendi. Big house. Sim. Quase. Não. Agora vamos para a Ana Clara. Obrigado, Ana Sofia. Quase. Maria Clara. É um detalhe, gente. Vocês estão esquecendo. Mas tudo bem. Chegaram em cima. Maria Clara, sabe? Big house. Big? House. Isso. Isso. A Ana Sofia falou big house. Mas faltou só... Eu falei big house, hein? É no plural. É no plural. Big houses. Ah, tá. Entende? Só um Szinho, entendeu? Então só um detalhe. Mas foi muito bom, Sofia, também. A Maria Clara, de novo, fez ponto, né? Quantos pontos foram mesmo aqui? Ela fez 400 na primeira e essa aqui eu fiz 200. 200 nessa, né? Big houses. Gente, por que eu não coloco S no big? Alguém sabe me dizer? É uma pergunta solta, só para a gente entender. Por que adjetivo? Por que adjetivo? É a qualidade, né? Se é grande, pequena, alto, grande, gostoso, amargo, azedo. E a qualidade vem antes, sempre. Ela nunca vai para o plural. Diferente do português. No português, a qualidade vai para o plural. Eu diria casas grandes. Mas em inglês, nunca. Só o que vai para o plural é o nome, o objeto, o substantivo. Tá bom? Muito bem. Deixa eu anotar aqui a pontuação de... Maria Clara já tem 600 pontos. Uau! Disparada na frente. Segundo lugar, Liza, né? Tentando acompanhar. Vamos os outros reagir, né? Agora, vamos para a parecida na sequência. A parecida, Sandriele. Que número você quer? 200. 200. Qual 200? 1, 2, 4, 5 ou 6? 4. Ok, vamos lá. Só a parecida, Sandriele. Bom, como é que você diz amor de mãe com três palavras? Do jeito que os americanos falam, tá? Vamos lá. Se fosse pai, eu sabia, mas... Tem que segurar aí. Não dá dica, não. Segura aí. Vamos lá, Sandriele. Como é que você diria amor de mãe em inglês? Em três palavras, em inglês. Love, mãe. Hã? Love, mãe. Não. Não. Muito bem. Vamos a outra pessoa. Eu sei. Na sequência, Liza. Que direito é quem está na sequência, tá? Agora é a vez de Liza. Como é que eu digo amor de mãe, Liza? Peraí, professor. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos correndo. Vamos lá. Um minutinho. Minha cabeça é inaboraável. Eu sei, infelizmente, não chega a minha vez. É uma onda. Pronto. Tempo acabado. Qual é, Liza? Amor de mãe. Encerrou. Vai. Diz ou não diz? Eu vou apertar o botão. Mother love. Repete. Não entendi. Mother. Pera, professor. Eu não sei falar inglês. Eu sou burra. Não. Não é isso, não. É assim. Eu só quero que você pronuncie todas as... Mother love. Na minha opinião, é isso. Quase. Foi em cima. Na trave. Muito bom, Liza. Mas não é isso aí. Faltou um detalhe também. Eu peço que vocês repetirem, porque às vezes eu quero escutar se vocês estão dizendo nos detalhes. É só por isso, tá? Não é nada, não. Muito bem. Meu amigo Ilânio. Obrigado, Liza. Pode. Como é amor de mãe? Mother of lover. Não. Não. Também é parecido, mas não. Obrigado, meu amigo Ilânio. Alguém sabe? Não. Eu? Do grupo aqui. Alguém sabe? Senão eu vou mudar para outra questão. Não. Esse assunto, gente, eu acho que a gente viu logo nos primeiros dias de aula. Isso, né? Mother is love, não? Como? Mother is love. Is love. Não. Não. Com I... Nem não ia faltar o nome. Is. Com I, não? Como? Mother is love. Não, não. Não tem is. Não. Tem um apóstrofe... Pronto, encerrando a pergunta, tá? Porque essa foi bom que deu polêmica. Não é is, tá, gente? Não pode dizer mother is love. Não. Não, porque o is... Deixa eu só explicar. Pronto, encerrou. Senão eu não consigo falar. O is significa é ou está. Não pode ser is, tá? Não pode ser is, como alguns disseram. É um apóstrofe s. Então, mother's love. Ninguém falou mother's love. Faltou só esse apóstrofe. Ah, é, eu esqueci. Eu acho que eu estava falando de um jeito. E eu sei já para escrever e não pronunciar. Isso. Eu até coloquei duas opções. Porque alguém podia dizer mom's love, como tipo mamãe, amor de mamãe, ou mother's love. Os dois estão corretos, tá? Então, gente, lembrem. Primeiras aulas que a gente teve. Quando você quer dizer posse em inglês, geralmente você vai dizer o possuidor, mais o apóstrofe s, mais a coisa possuída. Se de quem é o amor é de mãe, então, ó, de trás para frente. Amor de mãe. Amor de mãe. Agora me lembrei da novela. Né? Isso, exatamente. Eu também lembrei quando eu estava escrevendo isso. Tá bom? Então, como é que eu digo amor de pai? I love the parents. Fechado, fala. Father's love. Father's love. Father's love. Isso. Vocês têm que entender, quem não entendeu ainda, que primeiro você vai colocar o dono. O amor é do pai, então o pai é o dono do amor, né? Entre aspas, né? Então, possuidor, mais o apóstrofe s, que significa o de, né? E a coisa possuída, no caso, é o amor dele, né? Então, o amor de pai, o amor de mãe. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu quero dizer a casa de Alison. Como é que vocês diriam em inglês, usando essa regra aqui, ó, de posse? A casa de Alison. House. Quem é o dono da casa? A casa de Alison? Alison. Alison. Então, tem que vir o primeiro dono. Primeiro vem o dono, tá bom? Depois... Alison's house. Isso. Então, primeiro vem o dono. Depois o de, que é o apóstrofe s. E depois a coisa que eu pertenço. Que eu tenho, né? Isso. Então, não esqueçam, tá, gente? Isso é muito importante, porque é o jeito que eles dizem posse em inglês. Pra tudo. Então, se eu quero dizer o livro de Alison. Quem me diz aí? O livro de Alison. Alison. Eu só tô de um jeito que eu já exime. Gente, quem é Alison? Quando eu tô, sabe? Olha aí, tá vendo? Já esqueceu o meu nome, né? Tá bom. Tô chateado. Eu tô com a amnésia tão grande que eu tinha um colega, mas eu perguntei o nome dele tantas vezes que eu tive que criar um apelido pra chamar ele porque eu esqueci o nome dele. Muito bem. Eu também, acontece comigo também. Vamos lá, gente. Ok. Então, aprenderam aí, né? Entenderam que posse é assim. Vamos lá. Agora, quem foi o último foi Ilan, né? Na sequência aqui. E agora, voltando a Vitor. Vitor, qual a categoria que você quer? Eu vou arriscar no 500, já que ninguém foi. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 6. Muito bem. Voltando ao texto. Vitor, qual é a população de arros? Em quantidade de pessoas, em quantidade de cidadãos. Qual a população de arros? Olha lá, 20 segundos. É a população de números ou... De pessoas. Qual é a população da cidade? Tem quantas pessoas, habitantes? Vocês podem ficar até com o livro aberto, se quiser. Não tem problema não, viu? Vai que na hora você consegue enxergar um número assim. Mas é difícil, né? É mais pra gente ver se lembra mesmo. Vamos lá, meu amigo. Você sabe ou não lembra? Eu acho que não lembro. Tudo bem, não tem problema. Na sequência, obrigado, viu? Ana Sofia, você sabe a população de arros lá na Dinamarca? Não, eu acho... Eu acho que sei. Que? 336.411. Não. Mas obrigado. Muito bem. Então, 250 mil? Agora, não. Só pode dar uma resposta. Vamos lá, Maria Clara. Segura aí. Maria Clara, agora. Você sabe a população de arros? Só tem uma resposta, tá, gente? Só uma resposta. Desculpa. Não lembro. Não lembra? Tudo bem. A parecida... No final... Sofia, se você souber mesmo... Se ninguém souber, você pode dizer. da... Ah, meu Deus, vai logo que eu sei. Vamos lá. Segura aí. Quem agora é... Desculpa. É Maria Clara, né? Maria Clara não sabe, né? Não, sim. Já perguntou. Ah, sim. Aparecida Sandriele. Você sabe a população de arros? Quantidade de pessoas... 200 mil? 200 mil? Não. Quase. Vamos agora, minha amiga Laysa. Obrigado, Sandriele. Laysa, você sabe? Não sei não, professor. Essa... Não tem problema. Meu amigo Ilânio. Ah, ele sabe. 250 mil. É. Muito bem. Ilânio fez 500 pontos. Graças a Vitor que escolheu lá os 500, né? E a memória boa dele, né? Leu e lembrou. Muito bem, Ilânio. Parabéns. Então, você está quase... Ai, vai que é que eu passei de tudo. Eu passei de tudo. Eu passei de tudo. Eu passei de tudo, né? Está quase empatando com Maria Clara. Desculpa, meu celular disparou aqui. Bom, vamos lá. Agora, voltando a Vitor. Vitor, lá no começo. Oi. Então, 250 mil, viu, gente? Habitantes. Muito bem. Vitor, qual é a categoria que você quer, meu amigo? My friend. Vou ficar no 100 mesmo. Vai ficar no 100 mesmo, né? Two. Two? Ok. Muito bem. Meu amigo Vitor. Só Vitor, ninguém fala. Você sabe como dizer of ou from? Em inglês, é uma palavra só. Ou em português, no caso, a tradução, né? Desculpa. É uma palavra só. Tem três possibilidades, mas se você disser uma das três, eu aceito. 20 segundos. Of ou from? From. Os outros já vão aí pensando. Da? Isso. Originalmente de, mas a gente traduz em alguns textos como do ou da. Muito bem. Eu me lembrei do jogo que eu jogava God of War. Muito bem. Muito bem. Vitor, foi 100 pontos. Que pena que tu escolheu 100, né, Vitor? Mas a resposta ajudou, né? Foi boa. Gostei. Então, gente, o of ou o from significa de. Originalmente de. Às vezes a gente traduz como do ou da, tá bom? Anota aí pra quem não sabe. Muito bem. Agora, Ana Sofia. Ana Sofia, você vai ter a oportunidade de escolher agora. Qual categoria você quer? Eu vou querer 300. 300. Qual? A two. A one, a two. A two já foi, desculpa. Tem a three. Three? Vamos lá. Ó, essa também é boa. Não sei se vocês vão lembrar, mas vamos ver. A palavra how significa o quê? 20 segundos. Os outros vão pensando. Ai, misericórdia. Misericórdia, essa foi boa. Presunto? Não. Obrigado, Maria Sofia. Agora, Ana Sofia. Agora, Maria Clara. Obrigado. O que significa how? 20 segundos. Não lembro. Não tem problema. Aparecida Sandriele, você sabe o que significa how? 20 segundos. Não sei, professor. Não tem problema. Laísa, você sabe? Lembra? 20 segundos. Pronto. Sabe, Laísa? Ela saiu, professor. Acho que ela saiu, né? Fiquei eu esperando pensando que ela estava procurando, não é? Tudo bem. Vamos lá. Ilânio. Só para a gente encerrar essa pergunta. Meu amigo Ilânio, você sabe? Eu estava merda, eu já estava boa, eu saí. Desculpa, Ilânio. Repete aí, por favor. Quem? Quem? Não, meu amigo. É muito parecido com quem. Alguém do grupo sabe dizer? Eu. Eu quem? Vitor? Com as. Isso, Vitor falou primeiro, né? Como? Como, né? É uma palavra que você usa para fazer a pergunta. Como você está? How are you? Como vai você? How are you? Como, tá bom? No sentido de como você está, como vai, como é isso, como você faz isso, tá bom? Muito bem. 300 pontos. 300 pontos. Ficou com 400, né, Vitor? Então, primeiro lugar, por enquanto, Maria Clara, segundo lugar, Ilânio, Vitor terceiro e Laysa, por enquanto, quarto, né? Muito bem. Vamos agora... Eu preciso, desculpa, não estou respondendo o senhor, é porque eu me falava, bubu, aí meio que saiu da aula. Ah, não, sem problema, sem problema. Bom, vamos lá. Então, Vitor respondeu, né? Então, é como se fosse a vez dele. Então, agora vamos, Ana Sofia. Ana Sofia, escolhe uma opção. Sem, o true também. Sem, true, né? Ah, essa está fácil, já dei a dica. Ana Sofia, como é que eu digo o amor de Jesus em inglês? Esse U não vai aparecer no inglês, é só uma dica que eu dou para facilitar. Então, o amor de Jesus, como é que você diz em inglês? True, love, of, Jesus. Sim? Não. Mas, obrigado, Vitor. Eu não vou mais participar. Não, a gente está praticando mesmo, relaxa. De boa. Vamos lá. Maria Clara, você sabe? Você lembra? God is love. Como? God is love. Não. Não. Porque God é Deus, tá? Jesus é... A pronúncia é Jesus, tá? Jesus, a pronúncia. Vamos lá, gente. Obrigado, Maria Clara. Aparecida Sandrielle, você sabe como dizer amor de Jesus em inglês? Jesus love. Jesus love. Muito bem. Você já ganhou o seu ponto, tá? Agora eu vou perguntar para vocês, no geral, esse Jesus love, que ela falou, eu vou colocar um apóstrofo S, apóstrofe S, eu vou colocar só o apóstrofe. Alguém lembra? Não, só o apóstrofe. Por que você acha que eu coloco só o apóstrofe, meus amigos? Eu creio que seja só uma pessoa, né? O singular. Não, não é muito por isso. Alguém se lembra? Porque é que em alguns nomes... Porque termina com S. Quase. Porque tem nomes que terminam com S que eu posso colocar o apóstrofe S. E outros não. Por que é que em alguns nomes eu não posso colocar o apóstrofe S? Só o tracinho. Alguém lembra? É a questão de Enem, é muito importante, eu vou mostrar. Mas quem foi que fez o ponto, me desculpa aqui, só para eu anotar logo aqui. Foi Sandrielle, né? Foi Sandrielle. Sandrielle. Isso. Quanto era a pontuação, gente? Me ajuda, era... 100. Não, era 100. É, não. Era 300. Era 300, né? Eu acho que era 300. Obrigado, viu? Muito bem. Então vamos lá. Então, gente, é assim, ó. Jesus, Love. Aqui eu não vou colocar outro S. Por quê? Para nomes universais, nomes históricos de pessoas muito importantes, conhecidas no mundo todo, em respeito a elas, a gente coloca diferente. Agora, se eu tenho um amigo meu, que o nome dele é Jesus, mora lá na esquina, no quarteirão, aí eu vou colocar um S no final para dizer que é uma pessoa comum, tá bom? Então, ó, traduzindo de trás para frente, sempre que vocês vão fazer posse, dizer que uma coisa é de alguém, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser um dia da semana, né? Então é apóstrofe S, ou nesses casos de nomes universais, só o apóstrofe. Se o nome universal terminar em S, essa questão de Enem, anotem. Então, por exemplo, o amor de Jesus, tá? Então, muito bem. O Sandrieli fez 300 pontos. Vamos aqui, deixa eu ver que oração. Professor. Temos mais cinco minutos. Oi. Ah, não, não, deixa, deixa. É, eu calculei aqui errado. Tá certo aí? Beleza. Bom, então vamos agora a Laysa. Minha amiga Laysa, você tem a oportunidade de escolher aí qual quadrinho você prefere? Professor, eu vou no último 400 que tem aqui no... Ah, aqui, né? Vamos ver. É. Em relação ao texto, quanto tempo leva o ônibus da estação de trem central, do centro, até o aeroporto? Então, no texto ele fala quanto tempo. Você pode até olhar no texto, aí 20 segundos, vai lá. Quanto tempo leva do centro para o aeroporto o ônibus? Quantos minutos? Ah, pessoal, essa literalmente eu vou ter que passar, porque eu não sinto. Sem problema, Laysa. Ilânio, você lembra? 20 a 5 minutos. Ilânio, só Ilânio, só Ilânio. 45 minutos. Peraí, deixa eu ver aqui. 45 minutos, isso nem eu lembro também. Deixa eu ver. Peraí, viu? Deixa eu olhar aqui no texto rapidinho. 45 minutos, meu amigo Ilânio. Muito bem, essa nem eu lembrava. About ou around 45 minutos. Ou seja, mais ou menos, ou por volta de 45 minutos. Ilânio fez... Eita, agora eu esqueci a pontuação. Não, foi 400. 400 pontos. Uau! Foi 400. Vai para 900. Está na frente, disparado. Vamos lá, agora, Vitor. Vamos lá, Vitor. Faltam alguns minutos só para a gente encerrar. Três minutos. 300. 300? 300. Sex. Qual? Sex. Sex, né? Sex? Sim, sim, sex. Ok. Eita, Vitor, essa foi de graça. Country location of Aarhus. Onde fica... Que país é a localização de Aarhus? Ah, não. 20 segundos. Na Europa? Não. Na Europa é o continente, quase. Qual é o país? Só, Vitor? Ah, mano. Ok, esgotou. Você sabe, Vitor? Lembra? Não. Não lembra. Não foi problema, meu amigo. Ana Sofia, você lembra? Dinamarca. Eu sei. Ana Sofia? Oi, eu sei. Qual é? Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca? Dinamarca. Isso, Dinamarca. Mas era a vez da Ana Sofia, né? Então, o ponto é dela porque ela falou. Muito bem. Dinamarca. Foram quantos? Ai, finalmente. Pelo amor de Deus. Foram quantos? A pontuação, Vitor? 300. Foi 300, né? Muito bem. Dá tempo? Mais uma? Dá. Tem dois minutos. Vamos lá. Eu estou com 400 pontos. Estou satisfeita. É verdade. Bom, agora mais Dinamarca, né? Dinamarca em inglês e Dinamarca em português. Muito bem. Eu falei a dois. Vamos agora, Maria Clara. Qual a opção que você quer, Maria? Clara. 400, Dinamarca. 400. A última opção de 400. Vamos lá. Estão apostando pesado, né? Muito bem. Qual o preço dos ônibus no horário de meia-noite, à noite, de madrugada? Qual o preço que eles cobram, mais ou menos? Você pode dizer em dólar ou pode dizer na moeda da Dinamarca, que ele diz lá. Vamos lá. 20 segundos. Não sei. Não sei. Não sabe? Ah, esqueci. Não tem problema. Aparecida Sandriela, você sabe quanto eles cobram? 3 dólares. Deixa eu ver aqui. Também que eu esqueci essa. É muita informação. 3 dólares. Vamos checar, né? Estou. Isso. Aparecida Sandriela, 3 dólares ou 20KR, que é a moeda da Dinamarca. Muito bom. A última questão, porque eu tenho que fazer a chamada. É a última mesmo. Deixa eu só anotar o ponto dela aqui. Foram 400, né, Sandriela? 400. Professor, como é a... Vai passar 200 pontos. Oi? Como é a posição aí, hein? Olha já. Davi, só um minutinho. Não, você sei que eu estou na última, graças a Deus. A última pergunta, quem vai chamar é a Laysa. Laysa, qual a opção que você quer? Vamos ver quem vai fazer esse ponto. Professor, eu vou de 500. Uau! Qual 500? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Ok. Vamos lá. Só Laysa, tá, gente? Qual a distância do centro para a prefeitura? É questão do texto também. Ele diz quantos quilômetros, mais ou menos, leva do centro para a prefeitura. Você lembra, Laysa? Peraí, professor, deixa eu lembrar. 20 segundos. Ah, professor, esse não sei. Não tem problema. Na sequência, Ilânio, lembra, meu amigo? Só pra gente encerrar. Não, lembra não. 3 quilômetros. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Vamos checar. 3 quilômetros. Isso, Ilânio. Ah, Ilânio chegou pra 1.400. Vai pra 1.400. Só encerrando. Primeira colocação, 1.400, Ilânio. Segunda colocação, 700. Aparecida a Sandrieli. Terceira colocação, Maria Clara com 600. Quarta colocação, Vitor com 400. Quinta colocação, Ana Sofia com 300. Ana Sofia. E sexta colocação, minha amiga Laysa, né? Gente, eu adorei a participação de vocês. Próxima aula eu quero todo mundo no game. Ah, tá bonito. Tá bom? Então estudem tudo do texto, tudo que a gente dá em sala, estudem. Próxima aula eu quero todo mundo no game. É, calma aí. Deixa eu só fazer um... Gente, só antes de vocês perguntarem... O senhor só traduziu o texto azul. Gente, só uma coisa antes de eu encerrar. Coloquem o nome de vocês aqui no chat, não vai dar tempo de fazer chamada. Pra não atrapalhar a aula de vocês. Eu vou já pra outra turma também. Tá? Muito bem. Gente, é verdade. Eu não pedi pra vocês traduzirem o texto marrom, né? Mas, assim, fiquem sempre ligados. Se vocês entraram no texto, né? Então pode ser que aconteça às vezes de eu fazer perguntas... Eu pedi pra você traduzir pelo menos esse cinza, pra eu nem pesquisar o texto todinho. Mas por que eu peço pra vocês traduzirem? Porque vocês só vão memorizar, aprender essas palavras se vocês ficarem repetindo. E a tradução, ela é trabalhosa, mas ela... Você nunca mais esquece. Depois você traduz uma palavra várias vezes, não esquece mais. Tá? Por que a professora não traz esse jogo de novo? Só que diferente, com outras palavras. Sim, vamos fazer. Tudo que a gente for estudando, eu vou fazendo games, tá bom? E quem for participando, pode não ter a pontuação que fez aqui, porque é só uma brincadeira, né? Mas é uma dinâmica que a gente tá brincando, aprendendo. Eu podia pedir só pra vocês decorarem. Professor, eu decidi só um. Porque eu tenho uma memória muito fraca. Eu queria ir pra decorar uma coisa que te compiei na mão. Todo mundo que participou, gente, qual é a vantagem? Participação. Quem não quis participar, eu respeitei, não obriguei, mas se precisar de ponto no futuro, eu não posso dar, porque não tá participando, né? No momento das aulas. Vixe, foi fácil, eu participo das perguntas do dia. Próxima aula, faça uma forcinha pra participar, mesmo que você não esteja seguro. Mas aqui não tem problema se errar. Vocês viram que muita gente errou. Todo mundo errou, né? Eu, principalmente. Todo mundo errou e nem por isso a gente pega a amizade, tá bom? Olha, professor, eu saí em quarto, eu saí em quarto, mas... Muitas das minhas perguntas foram outras pessoas que querem responder. Não, o importante é a gente praticar. Vocês foram ótimos, todos foram ótimos. E quem tava aí só ouvindo, ótimo, se anotou também, também foram incríveis. Porque vocês vão aprender com as anotações e com o que os colegas falaram. E na próxima vocês vão estar mais seguros, né? Gente, eu realmente preciso ir agora, tá bom? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Bye, bye, my friend. See you. Bye, bye. 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 Até aí!